Banda Top 7, a mais romântica Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Banda Top 7, a mais romântica Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança com seu nome cravado Eu juro te amar e morrer do seu lado E no lugar das aliança com seu nome cravado E no lugar das aliança com seu nome cravado E no lugar das aliança com seu nome cravado E no lugar das aliança com seu nome cravado